E aí pessoal, eu não vou parar para conversar com vocês não, porque tem um peixe ali me esperando, pessoal, eu tenho que ir lá pegar ele. E aí pessoal, cheguei aqui para a pescaria novamente, aí pessoal, eu vou ajeitar aqui e vocês me acompanham, mais uma pescaria no meu sítio, coisa boa, aqui a vinhoca até saiu do anzol, mas não tem problema não, vou arrumar ela pessoal, eu vou ajeitar aqui pessoal e estou voltando, viu? É pessoal, chegou chegando pessoal, chegou chegando, pessoal, vou fisgar ela para mostrar vocês, ó, fisguei pessoal, fisguei, fisguei pessoal, aqui ó, aí pessoal, vocês estão vendo? Tá vendo pessoal, aí ó, peguei, peguei pessoal, linda, vocês veem pessoal, que bonita que eu peguei aqui agora, uma traíra, é coisa boa, peguei uma traíra, olê, olê, peguei, 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 é pessoal, vou soltar ela, vou soltar, aí bichinha, eu vou soltar ela pessoal, vou mostrar vocês, e vou soltar, linda demais, ó, linda, soltar pessoal, ó, agora, isso aí, bichinha puxou lá no fundo, chegou chegando pessoal, chegou chegando, chegou chegando, eu vou fisgar para vocês verem, Aí ó, peguei, peguei pessoal, peguei, peguei pessoal, aqui pessoal, peguei, acho que não está vendo nada, ó, aí pessoal, ó, peguei, 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 linda traíra, ó, mais uma traíra que eu peguei pessoal, olê, olê, peguei, 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 ó, traíra, É bichinha, vou tirar você, aí pessoal, ó, a trairinha que eu peguei, ó, tá, linda demais, linda, vou soltar ela pessoal, ó, vai para a vida de novo, vai embora, Chegou chegando pessoal, agora, chegou chegando pessoal, agora, chegou chegando, pegou chegando, pegou, pegou uma trairinha pequena, é bichinha, peguei pessoal, ó, peguei uma traíra, Peguei uma traíra, ei, traíra linda demais pessoal, ó, passando na tela do celular, eu vou tirar ela e vou soltar, uuuh, ô meu Deus do céu, Vai saindo, vai saindo, da boquinha, da bichinha, pequenininha demais, eu vou soltar ela pessoal, ó, pequenininha, uuuh, vou soltar, ela não machucou, né? Tá pegando a beiradinha da boquinha, foi embora, Pessoal, chegou chegando de novo, chegou chegando pessoal, agora eu peguei, agora eu peguei, ó, aí pessoal, ó, 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 ó Ah, eu quero pegar o C. Ah, vai embora. Vai embora, pessoal. Vai embora. Ah, escapuliu e caiu dentro da água de novo. É, Deus. É bom demais, amor. Fiquei na fadiga. Fadigueira. Ah, Deus poderoso. Deixa eu chegar, pessoal. Chegou chegando. Agora chegou. Agora eu peguei, pessoal. Mas é pequenininha, ó. Pequenininha, trairinha. Olê, olá. Peguei, pessoal. Mas é pequenininha. Olha, vocês veem que gracinha. Que lindinha. É uma fofura de traíra. Linda, linda. Peguei. E vou soltar ela, pessoal. Aí, pessoal. Pequenininha, ó. Ela está até com uma minhoquinha na boca, ó. A minhoquinha na boca. A minhoquinha na boca. Ó, escapuliu. Vem aqui. Deixa eu pegar você e jogar, sei lá. Foi embora. Chegou chegando, pessoal. Chegou chegando. Chegou chegando. E eu peguei, pegando. Aqui, pessoal. Traíra bruta. Peguei uma traíra boa. Aqui na beiradinha da boca. Na beiradinha da boca. E aí, pessoal. Peguei na beiradinha da boca. Olha aqui, pessoal. Ó. Na beiradinha da boca. Eu peguei uma traíra boa. Eu peguei uma traíra boa. Eu peguei uma traíra boa. Vou tirar ela e vou mostrar. E vou mostrar para vocês uma traíra que eu peguei aqui agora. É, pessoal. Peguei, peguei. Vou soltar ela, pessoal. Peguei para mostrar para vocês e vou soltar ela. Vai embora, traíra. Uhul. Vai embora. Vai aí, pessoal. E aí. É isso aí. Na beiradinha da boca. E tempo de escapulir. Meu Deus. Nem machucou. Eu joguei um anzol lá dentro da água e joguei assim para a lacinha e estou olhando aqui. E deu a boca aqui, hein? Peguei. Eu joguei assim para a lacinha. Sabe? De qualquer maneira. Pessoal, eu peguei a traíra. De qualquer maneira, joguei o anzol lá para cima da água e estou ali olhando os negócios. Peguei, pessoal. Uma trairinha. Muito lindinha a neném. Ô, bebê. Eu joguei lá o anzol. Ui. Deixa eu desligar aqui e depois eu volto. Pessoal, ela não machucou, não. Eu vou soltar ela, ó. Linda demais. Ela vai crescer. Vai embora. Ei, pessoal. Pegou aqui de novo, ó. Pegou, pegou. Agora é o peixinho maior, pessoal. Olha. Aí, pessoal, ó. Está batendo, pessoal. Pegou. Está batendo, pessoal. Aí. Aí. Bonito. Ó. Peguei. Peguei, pessoal. Bonito, ó. Olha que lindo, pessoal. Ó. Muito bonito, pessoal. Lindo, ó. Vou soltar ele, pessoal. Mas ficou só mesmo assim. Onde furou mesmo. Mas já, o olho dele está normal, tudo normal. Vou soltar ele. Vou tirar ele que ele ficou. Aí, pessoal, ó. O seu baquinho. Lindo, né? Olha que coisa linda. Linda. Vou soltar ele, pessoal. Ó. Vou soltar. Esse aqui não machucou, não. Como é que aperta para cima. E aí, vai encarrar ali. Vai encarrar. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora, pessoal. Vai embora. É, pessoal. A pescaria foi essa aí. Então, pessoal. Eu vou pedir a vocês que continuam se inscrevendo no meu canal. Continua comentando, né? Comentando. Os comentários bacanas que eu estou vendo aí. O pessoal está me ajudando. Vocês estão me ajudando. E continua dando aquele joinha bacana, né? Me ajuda bastante. E continua, pessoal, me ajudando. E vou mandar um abração. Opa! A vara caiu. Um abração para vocês todos, pessoal. Um abração. Um abração. E fica com Deus, pessoal. Fica com Deus. É!